pegou o primeiro, pegou o segundo, segundo semelhano Caraca, moleque, eu sou uau O Fred vai te pegar Tranque a porta, blá 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 Eu não sei cantar a música, velho E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui, nosso especial de Halloween Continua, dessa vez eu tô aqui com o Franklin Olha o carro dele, que da hora esse carro E o Franklin ele vai numa festinha que tá rolando ali em Helm Essa é a Helm Street, mano Sim, eu não sei se vocês estão ligados Mas é nessa rua que houve lá o pesadelo É Nightmire on Helm Street Eu acho que eu falei direito, eu não falei também Sorry, sorry man, sorry Meu inglês é maravilhoso Então, vamos aqui na nossa festinha de costar aqui o carro Tá aqui todos os amigos, curtindo aqui Ó, a festinha tá rolando aqui dentro, ó O que esse cara tá fazendo aí? É um cara ou uma mulher? É um homem, ó O que ele tá fazendo aí? Ele quer entrar? Loucura, hein? Bora lá galera, bora lá Curtir a festinha, olha a galera aí, ó Olha a galera aí Todo mundo numa boa Todo mundo tranquilo Vamos ver aqui pra onde eu entro aqui Aqui, aqui o pessoal tá Aqui o pessoal tá bebendo, aí, ó Aqui o pessoal tá bebendo Curtindo aí, dá pra sair aqui? Olha que da hora esse local, mano Tem várias casas aqui nessa rua Em Helm Helm, acho que é assim que se pronuncia Não sei se eu tô falando certo Mas... Aí ó galera, aí ó Galera bebendo, aí Bom, seguinte Bora pegar uma bebida Bora pegar uma bebida aqui E aí E aí E aí E aí E aí É, galera, olha aí quem tá aqui, moleque Caraca, mano É o Fred Kruger, mano Caraca, que nostalgia Vocês acharam o filme? Quem lembra Daquela musiquinha infernal Que aquelas menininhas cantavam, mano Velho, se eu não me engano Elas cantavam assim O Fred vai te pegar Uma parada assim Tranque a porta Nossa, mano Que bizarro, mano E o Fred Kruger está aqui No pesadelo Da Elm Street Quem vai ser a primeira vítima do Fred Eita Que Pegou o primeiro Pegou o segundo Segundo sem lendo Caraca, moleque Que eu sou O Fred vai te pegar Tranque a porta Blá, 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 blá Eu não sei cantar a música, velho Nananananananananananana Nananananananana Eita caraca Dá nele Isso é só um sonho Isso é só um sonho Isso é só um sonho Meu Deus Caraca Cadê o resto Cadê o resto Cadê o resto Aqui Caraca Meu amigo O Fred vai te pegar Caraca Ele dá um pulo sinistro Meu amigo Meu velho É o Fredão O homem é cruel Não vai sobrar ninguém Nessa rua Não vai sobrar ninguém Não vai sobrar ninguém Cadê o restante Cadê o restante da galera Ali Ali, 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 ali Vai correr Toma Toma Caraca Moleque O Fredão é bizarro Vem Vamos ver lá Onde está o restante Da galera Onde está o restante Da galera É tão bom Parece que quando você Tinha que ter um jogo Do Fred Que nem tem o do Jason Lá, mano Vamos ver se tem mais gente aqui Aqui Nossa Caiu só pra ninguém O Fred Vai te pegar É só um pesadelo É só um pesadelo Eles não estão mortos Vocês não estão mortos Vocês não estão mortos Ali, ó Ali, ó É esse cara aqui Opa Tem um carro ali Aqui Toma Não corre Caraca Caraca Meu bizarro Eita Não corre Pegou um Pegou outro O outro Eita Vem Aqui 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 Toma É, não vai sobrar ninguém Não vai sobrar ninguém Cadê o restante? Cadê o restante da galera? Cadê o restante? Cadê o restante? Acho que tá lá do outro lado Bora lá Caraca, galera Ih Ó o Fred ali Ih, também tá Toma O que que tá acontecendo? Eu matei o Fred Que isso? Essas pessoas com armas Onde é que eu tô? Que isso? O que que é aquilo? O que que tá acontecendo, velho? Onde é que eu tô? Nunca viu o Fred Gugger de arma Caraca, galera Meu Deus Era um pesadelo, velho Caraca Que pesadelo horrível Você é louco, tio Caraca, mano Apagou a luz O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tanisha O que é isso? Tanisha O que é isso? É o Simeon Não O que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não posso ajudar O que que é isso? O que é isso, cara? Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, velho? O que é isso, maluco? O que é isso, maluco? Sobe, sobe, sobe Tá muito escuro Não tô vendo nada Aqui Você é um racista Sai Sai Tem um cachorro Tem um cachorro pegando fogo Sai Meu Deus É o Thiago pegando fogo O que que tá acontecendo? Ih, tá me tirando Sai Sai Ha, 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 ha Ha, ha, ha Quem voltou Olha quem voltou Voltou? Quem voltou? O Fred Vai te pegar O Fred Vai te pegar Ha, ha, ha Caraca, velho Que pesadelo do Franklin Olha o pescoço dele, velho Tá torto É, moleque Agora ele ligou Olha o Simeon aqui na mão Caraca Olha o pesadelo do Franklin, velho Tá nicha morta Queimada Olha isso, mano Só as pessoas que o Olha o Chopper aí, cara Só as pessoas que o Franklin ama Ha, ha, ha Olha ele ali, ó Olha quem tá deitado ali Olha quem tá deitadinho, velho Olha quem tá deitadinho Acordou? Toma Quem é você? O Fred Vai te pegar Caraca Que bicho feio Galera Esse foi o vídeo De Esse foi o vídeo De Halloween Aqui com o Fred Grueger Espero que você tenha gostado Desculpa O meu inglês Tá aqui o Franklin E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Até a próxima E fui Doi